Há uma secção normal, que eu não sei se ainda existe, esta revista já é de 2010, que era a secção por cá. A secção por cá consistia no quê? Iam ter com figuras públicas e perguntavam o que é que andavam fazendo naquela semana. E nesta semana, Diogo Infante tinha parado de fumar. Então perguntaram ao Diogo o que é que ele sentia agora que tinha deixado de fumar. E ele respondeu, desde que deixei de fumar tenho o paladar mais apurado. Todos sabemos o quão importante é ter um paladar apurado quando enfiam pizzas na boca. Não podia ser uma revista Maria sem ter o consultório. E é o que acho que tem a melhor pergunta de todos os tempos. Eu vou pôr a fasquilha bem lá em cima. A pergunta era, os rapazes masturbam-se em grupo? Vamos embora. Ouvi dizer, e quando uma pergunta começa com ouvi dizer, é porque vem um facto científico, não é? Ouvi dizer que há rapazes que masturbam em grupo, que fazem um círculo entre eles, masturbam-se, e depois numa espécie de concurso veem quem é o primeiro ejacular. E se é verdade, ou este meu amigo estava só a ver se eu andaria a uma aventura destas. Primeira pergunta. Fazem um círculo entre eles e masturbam-se. O círculo é para dentro ou é para fora? É que faz toda a diferença, não é? É que se for para dentro, há todo um novo conceito de creme facial aqui em entrar em ação, não é? Mas se for para fora eu imagino uma cena tipo fogo de artifício sincronizado, não é? Tipo... Bukake! Todos sabem o que é um bukake aqui? Desculpa, tu sabes o que é um bukake? Não? Preciso de sete indivíduos para chegarem aqui à frente agora... Não precisas levantar, estás na posição certa agora. E lenço, vou trazendo lenço. Já sabes o que é um bukaque agora, pequenina? Já! Aprendem tão rápido elas, não é? É assim, é um saltinho, é um bolinho, não é? A-a-a-a-a-a! A-a-a-a-a-a-a!